Malação Sonho, sexta-feira, 27 de agosto. Cobra vê quando o Duca segue Luiz e Diego. Delma diz a Gael que a diferença entre ele e ela e que Pedro confia nela e conta tudo. Ele diz, então, você sabia onde eles estavam? Gael diz que esse capirotinho ajudou Karina a mentir para ele. Delma não gosta do que Gael chama o filho. Delma pressiona o filho a se desculpar por ter mentido para Gael. Pedro pede desculpas por tudo e por ter feito Karina mentir também. Karina diz também com o pai que eu tenho. Gael acaba aceitando as desculpas e Karina diz que queria ter um pai tipo Delma que a tratasse ela como uma adolescente normal. Gael chama Pedro de capirotinho de novo e Pedro vai levando a mãe. Quando Gael diz a ela que a atitude dela foi nobre por ter ido ali, feito Pedro pedir desculpas. No ensaio, todos estão estranhando a ausência de Bianca. Ed está enlouquecendo. Ruiva liga para o celular de Bianca e Joaquina atende. Lírio desconfia de Jade. Duca segue o carro. Luiz e Diego percebem que estão sendo seguidos. Cobre está preocupado e Lobão chega no QG e diz que vai ver a peça, pois tem ótimas lembranças de lá. Lobão diz, você sabe que a gente não é bem-vindo na ribalta, não sabe? Lucrece está acalmando Edgard. Quando Dandara chega e diz que Gael também não sabe de Bianca. Lucrece e Amanda Jade ir se preparando. Duca consegue bater no carro e mandam eles parar. O carro está cortando todos os outros na estrada. Gael pergunta se Dalva por acaso viu Bianca sem sucesso. Ela acha que talvez Bianca e Duca devem ter voltado e acredita que o neto fará ela desistir da peça. Gael acha bem difícil. O entregador está dando parte à polícia, a roubo de sua moto. A perseguição continua e o carro começa a engasgar. Eles jogam Bianca para fora do carro em movimento e Duca consegue resgatá-la. Bianca está muito desesperada. Ela diz, você salvou minha vida e os dois se beijam. Luiz diz que vai avisar Cobra e desovar o carro. Cobra fica aliviado por tudo ter acabado bem. Lobão diz que sabe que Luiz foi sumir com Bianca para Jade fazer a peça. Cobra acha que deu tudo certo. Bianca diz que só quer ir para a ribalta e fazer a peça. A moto não pega. Bianca se revolta com Duca que está preocupada de avisar aonde está a moto. De que consegui-la levar para a peça. Sem área, Duca acha muito difícil achar algum carro passando ali para ajudá-los. Jade e Henrique passam no texto. Lucrécia diz que tem pessoas importantes na plateia. E deseja sorte à filha. Edgard recebe as pessoas importantes. Gael está preocupado com Bianca. O advogado diz que Bianca e Henrique fazem um belo par. Bianca e Duca tentam carona sem sucesso e continuam caminhando. Bianca diz que isso parece coisa de Jade. E que ela está saindo com Cobra. E não precisa falar mais nada, né? Duca diz que também é capaz de fazer qualquer coisa para o Bianca. E diz, vou conseguir te levar para a peça. Eles param o carro e dizem que acabaram de sair de um sequestro relâmpago. E que precisam sair dali. E assim conseguem uma carona. Lucrécia quer saber o que os dois marginais fazem ali. Lobão fala com Karine e pergunta por que ela está com aquela cara. E diz, a culpa deve ser desse que diz que é seu pai, não é? Gael não gosta e começa o início de confusão. O advogado diz a Lobão para não provocar. E ele continua, Karine o que ele fez? Gael parte para cima dele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você chegou até aqui no meio do vídeo. Não deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho. Vai lá e faz tudo isso agora. Porque ajuda muito o nosso trabalho. Ah, você também agora pode se tornar membro do nosso canal. E está recebendo os vídeos antecipadamente. Então clica lá, gente. Seja membro. Edgard diz que tem pessoas famosas ali na plateia. Desesperada e que eles não vão acabar com a noite. O advogado se responsabiliza por eles. Delma e Tontão estão indo para a peça e encontram o Marcelo. Delma diz que ele sente bem longe dela. Dalva pede que eles a levem também. Delma então dá a ideia de Marcelo fazer a boa ação e levar Dalva. O advogado pede que Lobão se comporte. E que já percebeu suas insinuações. E que toda vez que ele resolve algo sozinho é uma catástrofe. Lobão lembra de Ana de Julieta. Karina diz ao pai que esqueça Lobão. Mas que dessa vez ele está certo. Pois ela está chateada com ele mesmo. Dandara diz que Jade fará o papel de Bianca. E Betty aparece. Diz que a menina pegou o vestido e foi para a ribalta há muito tempo. Todos se preocupam. Dandara e Lucrece apresentam a peça. E dizem que Jade será a Julieta. Começa a peça. Lucrece diz boa sorte, meu amor. Gael fica sabendo que roubaram uma moto hoje mais cedo na praça. Bianca e Duca descem desesperadas do táxi. Gael começa a ladainha. E Duca manda Bianca ir para a peça. Que ele resolve com Gael e o táxi. Bianca consegue chegar a ribalta. Há tempo de ser a Julieta do espetáculo. Bianca diz está surpresa em me ver. Jade diz claro que não. Bianca gritando diz foi você que me sabotou. Você pediu para aquele marginal. E eu fui sequestrada enquanto você ficava aqui com o meu papel. Maior climão. Jade diz cala a boca sua mentirosa. Bianca você é um monstro capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Jade nada do que eu fizer se comparar ao que você fez com a sua irmã. Bianca diz o que você está falando. Você pagou Pedro para namorar Karina. Gritando a câmera mostra Pedro paralisado. E Karina plerpexa. E Karina. Obrigado.